Faze bem, 8 de setembro, São Tomás de Vila Nova, viveu entre os séculos XV e XVI. Nasceu em 1486 na Espanha. Filho de uma rica e piedosa família cristã, assim como seus pais, era muito caridoso. Às vezes chegava em casa em farrapos, porque havia doado aos pobres a roupa que usava. Entrou para os agostinianos e foi ordenado sacerdote. Mesmo contra sua vontade, pois era extremamente humilde, ocupou vários cargos na ordem. Até ser nomeado arcebispo de Valência. Inspirado nos exemplos dos grandes bispos da antiguidade cristã, como Agostinho, Ambrósio e Gregório Magno Todos Santos. Organizou assistências para aliviar sofrimentos e socorrer os recém-nascidos abandonados. Chegou ao ponto de dar a sua própria cama, não tendo outra coisa para dar. Faleceu em 8 de setembro de 1555. Foi canonizado pelo Papa Alexandre VII. Foi canonizado pelo Papa Alexandre VII. Apo 58 anos agora. Apocalipse? Apo 59 anos agora.